Caro amigo do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Meu nome é Rita e sou colaboradora da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que ligaram aqui na associação para pedir gratuitamente o quadrinho de Santa Rita de Cássia de Abento. Centenas de pessoas ligaram aqui, viu? E até tivemos um congestionamento de ligações. Foi impressionante. Mas como eu já disse nos últimos dois vídeos, nós infelizmente tivemos de parar com a distribuição gratuita. Pois não é fácil fazer o envio, viu? Vou te contar. Pois nós dependemos de recursos. E só conseguimos enviar alguns de graça, pois contamos com a ajuda dos integrantes do grupo Famílias do Sagrado Coração de Jesus que apoiam essa associação. Então eu quero aproveitar que eu falei desse grupo, porque eu quero aproveitar para te convidar a participar dele. Aí você me pergunta, mas como é que eu faço para participar, Rita? É muito fácil. Basta ligar aqui na associação pelo 0800-580-0184. E deixa eu te contar. Para lhe agradecer por participar dessa família, você contará com orações diárias, missas semanais e muitos outros presentes. Sua inscrição é fundamental para que possamos difundir a devoção ao coração de Jesus por todo o Brasil. E para que possamos também realizar campanhas de apostolado, como essa da distribuição de quadrinhos de Santa Rita de Cássia, por exemplo. Ou da estampa do coração de Jesus que nós fizemos no mês passado, lembra? Entre tantas outras. Eu espero de verdade poder contar com você neste grupo. Assim, nós poderemos fazer mais ao coração que tanto nos ama. Bom, agora deixa eu dizer para você o seguinte. Esses dias, eu estava relendo o livro O Estandarte da Vitória, A Devoção ao Sagrado Coração de Jesus e as Necessidades de Nossa Época. Esse livro, ele foi escrito por Pericles Capanema Ferreira e Melo. E tem uma parte impressionante que é um pequeno catecismo e que responde a muitas perguntas sobre essa devoção. E aí, enquanto eu li, eu fiquei pensando que essas perguntas, talvez você já tenha se feito. Podem ser dúvidas que talvez você tenha sobre essa devoção. Então, eu separei para compartilhar com você. A primeira pergunta é a seguinte. Qual é o objeto da devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Aqui diz que o objeto dessa devoção é o coração do Verbo Encarnado, tanto considerado no seu aspecto corporal, quanto no símbolo de seu amor por Deus e pelos homens. A segunda pergunta. Por que Nosso Senhor escolheu o coração como símbolo de seu amor? Porque o coração representa a sede do afeto, da compaixão e do sentimento. E por isso, seria o símbolo que melhor exprimiria o amor de Cristo por Deus Pai e pelos homens. Representa também a mentalidade de Nosso Senhor. Olha, é impressionante essa parte. Porque o coração, ele é um dos órgãos mais importantes do ser humano. E pode reparar que muitas vezes, quando as pessoas falam de alguém, sempre remetem ao coração. Por exemplo, quando você diz assim, fulano tem um coração bom, fulano tem um coração duro, fulano tem um coração generoso. Ou ainda, ele é uma pessoa que tem um coração amargurado. Continuando aqui. A terceira pergunta do pequeno catecismo do coração de Jesus é qual é o fim principal da devoção ao sagrado coração de Jesus? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, qual o objetivo dessa devoção? E aqui diz que, de acordo com Santa Margarida Maria Lacoque, a principal vidente do sagrado coração de Jesus, o fim principal desta devoção é, preste bastante atenção agora, hein? Converter as almas a seu amor. Quer dizer que Nosso Senhor quer salvar as almas, levando-as a seu coração. E que devemos retribuir dignamente o amor que ele teve por nós, fazendo as pessoas reconhecerem o quanto ele nos ama. Ou seja, difundir essa devoção ao máximo de pessoas possíveis. E eu vou te dizer o seguinte, você pode difundir essa devoção, por exemplo, participando do grupo Famílias do Sagrado Coração de Jesus. É graças aos integrantes deste grupo que nós conseguimos espalhar as riquezas dessa linda devoção pelo Brasil. Você pode participar, se ligar agora mesmo no 0800 580 0184 ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo para ingressar no grupo. Agora, uma outra forma de propagar essa devoção é dando like nos vídeos, comentando, compartilhando. É, isso fará com que os vídeos cheguem a mais pessoas. A quarta pergunta, O que caracteriza um devoto autêntico do Sagrado Coração de Jesus? A resposta, O devoto autêntico do Sagrado Coração de Jesus é aquele que procura conhecer a fundo essa devoção. É aquele que reconhece sua importância incomparável para todos os homens e que tem uma disposição efetiva de amá-lo e de fazer tudo o quanto corresponda à sua vontade. A quinta pergunta, Nós podemos esperar a vitória do coração de Jesus? Sim, diz aqui no livro, pois a esperança de sua vitória constitui, aliás, uma das características dessa devoção. O Redentor prometeu a Santa Margarida Maria, Eu reinarei, apesar de meus inimigos e de todos aqueles que se opuserem a esta devoção. Ou seja, O inimigo de Nosso Senhor fará de tudo para que essa devoção não seja conhecida. Mas, apesar disso, ele reinará. Sexta pergunta, A devoção ao Sagrado Coração está baseada nas revelações à Santa Margarida Maria Alacoque? Não. Conforme ensina Pio XII, essa devoção tem sua base na revelação pública e oficial, isso é, nas Sagradas Escrituras e na Tradição. Ou seja, Eu vou explicar para você. Essa devoção, ela é muito antiga. E sabe quando ela se deu? Quando Nosso Senhor se sacrificou por nós. Pois a devoção ao coração de Jesus representa o amor de Deus por nós, certo? Bom, o sacrifício de Jesus é um gesto de amor incomparável. Quem você conhece que daria a própria vida por você? Pois é, viu? Pense nisso. Sétima e última pergunta. Para quem é especialmente indicada a devoção ao Sagrado Coração? Aqui diz que essa devoção pode ser praticada por todos. Ela é, entretanto, especialmente indicada para aqueles que lutam para que Nosso Senhor reine, não só no interior das consciências, mas também na sociedade. Por exemplo, para quem luta contra a imoralidade na televisão, a disseminação das drogas, o aborto e outros flagelos de nosso tempo. É o que recomenda ao Papa Pio XII. Desejamos que todos os que lutam ativamente para estabelecer o reino de Jesus Cristo no mundo, considerem a devoção ao coração de Jesus como bandeira. Bom, nós chegamos ao fim do nosso pequeno catecismo do Sagrado Coração de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas que você tem a respeito dessa devoção. Mas olha, se você ainda tiver alguma dúvida, não tem problema. Por favor, faz o seguinte, comente aí embaixo que nós procuraremos responder, tá bom? Bom, afinal, o nosso objetivo é aproximar as pessoas do Sagrado Coração de Jesus. Agora, antes de eu me despedir, eu não posso deixar de te avisar que nesta sexta-feira será celebrada a Missa de Súplicas ao Coração de Jesus por bênçãos e graças. E você pode incluir seu nome, suas intenções e seus pedidos nessa celebração. Para isso, basta você ligar agora mesmo no 0800-580-0184. A ligação é gratuita para todo o Brasil e você não pagará nada, ok? Bom, agora sim eu me despeço. Que o Sagrado Coração de Jesus lhe abençoe. Até a próxima. O Sagrado Coração de Jesus lhe abençoe. Legenda Adriana Zanotto